Tô, tô, tô bem aqui ó Ixi, tem gente caindo comigo, ixi, já pegou ar Ixi, tem outro caindo comigo, minha nossa senhora Aurora, 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 lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá, lá em cima É mesmo, o cara tava, eita, 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 não, não Ali, 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 ai não, 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 ahhh Aqui, aqui, aqui ó, tem um aqui dentro, aqui ó, aqui dentro Fica esperta, Aurora, fica esperta, tem um gato aí, tem um gato que me matou O gato preto branco Tem um gato aí, tem um gato aí, é o gato, é o gato Eu já fui Aí, o gato, o gato, o gato, o gato, aí ó É, ali, tá só tu Cuidado com o gato preto, cuidado com o gato preto É, não, gato Aí, ele aí, na tua frente, ó Quase que o gato preto mata a gente tudinho, ó, outro aí, ó, outro aí, ó Meu Deus, é balé, é Rapaz, quase que o gato preto mata todo mundo, ó Aí, 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 ó É o Master Chief, é o Master Chief Aí, garoto, rapaz, tá só o aço, ó Ah, não, não é o Master Chief, não Rapaz, o Alif matando todo mundo geral aí, ó Sério, louco, isso aí vai pro YouTube Já vai virar tabmail, banana azul Ó, ó, como é que é? É banana por gelar Banana azul over Meu cartão, meu cartão já tá pra ir de ralo já Eita, 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 eita Quebrando tudo Quebrando tudo Ó, aí, semi, cae, cae cae, cae 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 Ei, pegi Ah, vai dar volt. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O papai está acessando... Está vendo muito tiro lá no... Descobre-se. Vem! Vai ligar, galera. Se vocês não marcar, eu não sei. Não, era uma senhora. Eu não tô. Aí eu achei que fiz. Matei. Deu um negócio pra você aqui, ó. Vem lá, Manolo deus. Vem lá, Manolo deus. Vem lá, Manolo deus. Vem. Achei uma pessoa, mas não acho que sou da dona. Não, não, vai te pedir aula. Criar. Vem lá. Vem lá. Tem gente ali, ó. Não riu, ó. Ali, ó. Ih, o tubarão tá matando. Batei. Achei, ó. Ah, nossa. O cara foi embora. Eu errei um pouco. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aí, a gente vai, a gente vai, ó. Aonde, ó. Aonde? Marca. Marca. A gente vai. Onde se cobrou? A gente cobrou. A gente cobrou. Gostei. Vem escolhidinho, galera. De para que eu deseee. De para que eu deseee alguém. De para que eu deseee alguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Eita, tá diói, tá diói, tá diói. E aí, mataram o cara? E aí, mataram o cara? E aí, mataram o cara, mataram o cara, mataram o cara. E aí, mataram o cara, mataram o cara, mataram o cara, mataram o cara. E aí, mataram o cara, mataram o cara, mataram o cara, mataram o cara.